Fala meus amigos, estou saindo aqui da zona sul de Natal, via costeira Vamos pegar aqui a direita para engenheiro Roberto Freires Saindo aqui de Ponta Negra Se você conhece nosso trajeto, meus amigos, comenta aí, deixa nos comentários de onde você está assistindo Eu respondo a todos vocês Não sai do vídeo sem deixar aquele likezão para nós, meus amigos Isso ajuda muito o YouTube a recomendar nossos vídeos, espalhar mais aí nas plataformas Quero mandar um abraço para todos os inscritos do meu canal Aqueles que não são inscritos também se sintam abraçados aí, meus amigos Se você caiu de paraquedas ou não é inscrito, é só apertar nesse nomezinho embaixo aí do vídeo Escreva-se Embaixo do vídeo tem esse nome aí Apertou, não precisa fazer mais nada, viu? É só apertar, você vai acompanhar todo o nosso trabalho aí Todo dia a gente tem vídeo novo no canal, viu? E estamos aqui na famosa engenheiro Roberto Freires É muito movimentada essa rua aqui Qualquer horário, viu? Qualquer horário ela O movimento dela É bem forte que dá acesso às praias, né? Muitos comércios Tem aqui do nosso lado esquerdo Supermercados, atacado Restaurante, tem de tudo, viu? Farmácia Olha a hora 13 horas e 26 minutos O sol está bem geladinho, viu? Vou falar quantos graus está hoje 1800 graus, viu? Está bem frio Ah, viu? Se a morte Vamos em frente, meus amigos Vou mostrar pra vocês até a Arena das Dunas ali Até a Avenida Lima e Silva Acompanha aí até o final Que o vídeo vai ficar top, viu? Faz tempo que você saiu aí da nossa capital Comenta aí se está diferente Muitas coisas mudou Só é ruim quando a gente pega esses sinal todos fechando, né? Era pra ter a zona verde Abrir um vai abrir no outro Eles inventaram isso aqui lá na Prudente de Moraes uma vez Mas Já acabou Já bagunçou tudo Não dá mais Pra manter Mas no início era bom Esse matagal aqui à nossa direita Do exército, né? Militares Se não fosse Já estava todo construído aí, viu? Todo cheio de Condomínios Igual aqui do outro lado Ah, um pouco na frente A gente pega a BR-101 Sentido Alecrim Cidade Alta Ribeira Mas a gente vai até o bairro Lagoa Nova, galera O rolezinho hoje é top, viu? Top, top, top Gosto de filmar assim O solzinho tem nino Que as imagens ficam boas, viu? As imagens ficam show Manoel Vilar Essa rua aí à direita Rua Manoel Vilar Pra você que está de carro É complicado, viu? Cidade grande Muito carro O trânsito é malucão Aqui, ó Você pega à esquerda À avenida Aí do Sena À esquerda aí Aqui em frente É pra quem vai pegar 101 voltando pra Panamirim Aqui a gente vai pegar à direita Sentido Zona Nó Hoje eu tô um pouco ligeiro, meus amigos Porque tá dando minha hora de ir pro trabalho, viu? Eu pego às 14 horas Tem que chegar na hora Já estamos na 101 Daqui pra frente Conhecida como Salgado Filho Avenida Salgado Filho Aqui à nossa esquerda Fica o Natal Shopping O Shopping de Natal E à nossa direita Outro Shopping Via Direta Essa passarela ali Dá acesso aos dois shoppings Muito boa mesmo Se você vai pegar ali A limissiva, meus amigos Não pode ir mais aqui Que não tem mais o acesso, viu? Você tem que pegar aqui Que nem eu fiz aqui, ó Pela lateral da 101 Porque o acesso que tinha ali Na frente foi fechado Não tem mais acesso Pra você subir o viaduto Muita gente não sabe Aí vai direto Quando chega ali não retorna Olha ali nossa Arena das Dunas Comenta aí se na cidade de vocês O campo de futebol é assim Se eu não me engano Foi feito aí Pra Copa de 2014, viu? De 2014 Mas é uma obra Que fica pra sempre, né galera? O acesso era aqui, ó Fecharam Aqui à esquerda Fechado Você podia pegar Pra ter esse acesso aqui, ó Ao viaduto Sentido à Avenida Lima e Silva Olha a imagem aqui de cima Top Aqui a gente pega A trincheira Se você quer pegar aqui A esquerda, ó Pra fazer o retorno Voltando pra Pro Dente de Moraes Aqui é a Lima e Silva Você pega ali pro lado da São José Ô, solzinho Bom Top Muito obrigado, meu Deus Só tem a agradecer Jesus é maravilhoso Viu, galera? Jesus é bom Bolinho aqui, ó Bolinho aqui, ó Bolo de rolo 11,99 Tem um telefone do rapaz aí, ó Quer comprar? Aí, ó Dá uma pausazinha no vídeo aí Liga pra ele Bolo de rolo Bolo de rolo Galera, vou finalizar o vídeo Só tem a agradecer a vocês Que acompanharam até agora Esse rolezão Top aí E essa é a realidade Da nossa capital natal Rio Grande do Norte Chegamos aqui na Jaguarari Vamos cruzar a Jaguarari Chegar ali na Tororóis Eu finalizo Segue a Lima e Silva E aqui à direita Rua dos Tororóis Muito obrigado a todos, meus amigos Que Jesus nos abençoe Aquele abraço